Maria e toda a família vivem do dinheiro que ganham com a venda dos produtos que cultivam na propriedade dela, que fica no entorno do Distrito Federal. Para ser bem claro, nós vivemos somente da roça, nós vivemos somente da parte de verdura, de comércio e verdura. Mas o ofício de plantar, que vem sendo passado de geração em geração na família da Maria, é levado muito a sério por lá. Todos se informam sobre as melhores técnicas de cultivo e o que se pode ou não fazer. Como funciona o controle do agrotóxico. Então nós temos técnicos agrônomos que visitam uma vez por mês. É um controle muito rígido, muito sério. E a Maria não é exceção. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 99% dos vegetais produzidos no Brasil contém a quantidade máxima de agrotóxicos permitidas pela lei. E a meta de 100% está perto de ser atingida. A gente reconhece que tem avanços grandes nos últimos 20 anos, mas tem que continuar perseguindo isso. E estar conectado com o que o mundo tem identificado de risco e perseguir a descontinuidade e substituição de produtos de alto risco com produtos de menor risco é uma meta que visa atingir o mesmo objetivo que nós atingimos agora, depois de 15 anos do programa de resíduos. E o empresário Valdemir Dutra, que está sempre comprando vegetais para o seu restaurante, fica tranquilo em saber que está levando produtos de qualidade para a mesa dos seus clientes. Claro que preço é importante, mas junto com o preço tem o padrão de qualidade.